Azeitona Cara linda, diz-me lá, ó cara linda, como vais de amores novos, já se pode armar aos tordos. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor, eu nunca pedi um beijo, quem mudeu foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor, eu nunca pedi um beijo, quem mudeu foi meu amor. Quem me derá ser colete, quem me derá ser colete, quem me derá ser botão, quem me derá ser botão. Para andar agarradinha, para andar agarradinha, juntinho ao teu coração, quem me derá ser botão. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor, eu nunca pedi um beijo, quem mudeu foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor, eu nunca pedi um beijo, quem mudeu foi meu amor. Ai que lindo chapéu preto, ai que lindo chapéu preto, naquela cabeça vai, naquela cabeça vai. Ai que belo rapazinho, ai que belo rapazinho, para gerudo meu pai, para gerudo meu pai. É mentira, é mentira, é mentira sim senhor, eu nunca pedi um beijo, quem mudeu foi meu amor. Então, por conta em voz alta pá. Cinquenta e oito, cinquenta e oito. Diz outra vez, outra vez. Cinquenta e oito. Mais do que aquilo que se estava usando. Espera, porque havia lá umas na parte mais alta. A azeitona já está fria.